de Bandeirantes Goiânia. Antes de falar do jogo, gostaria de te questionar por que você não deu entrevista coletiva depois da vitória contra o Coritiba? Você estava insatisfeito com alguma coisa? Aconteceu algo? Não, absolutamente nada. Vocês têm uma capacidade de ver fantasmas em tudo. Em qualquer atitude que se toma, é uma capacidade de ver fantasmas que é fantástico. Simplesmente não dei entrevista coletiva porque achei que... Fantasmas que... Fantástico, claro. Simplesmente não dei entrevista coletiva porque achei que naquele momento um ou dois jogadores mereciam estar lá, mereciam falar do jogo que fizeram. Foi uma forma de experimentar por aquilo que eles tiveram a capacidade de fazer. Só e simplesmente. A avaliação do jogo de hoje e ao mesmo tempo. Como é que você vê de agora em diante essa missão? Cinco jogos pela frente, ainda matematicamente, tentar manter o EAS na Série A. Sim, nós sabemos que hoje tínhamos aqui uma oportunidade, uma oportunidade grande para poder somar pontos, para poder ficar, não vou dizer confortável, mas mais confortável na tabela classificativa e a verdade é que a desperdiçamos. Parece-me que não foi por falta de tentar, porque nós acabamos por ter algumas situações para poder sair na frente, tanto na primeira como na segunda parte. A verdade é que o Santos, todo jogo, procurou as transições e as bolas paradas para poder ferir o Goiás e a verdade é que numa bola parada acabamos por sofrer um golpe. Quanto a mim, não era merecido, não era merecido, mas o que conta é, é o resultado. Agora há que ter a capacidade de continuar, porque uma coisa tem que ficar bem acente, que enquanto matematicamente isto for possível, ninguém vai baixar os braços aqui no Goiás. Há que ter essa capacidade de luta, há que respeitar o símbolo que arrega um golpe de muita história e por isso há que acreditar acima de tudo, porque a verdade é que podemos continuar a dois pontos. E se assim for, numa jornada tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Nós sabemos que o futebol é imprevisível, agora não deixa de ser verdade a oportunidade que perdemos hoje de poder dar um salto na tabela. Armando, eu queria ver com você o que você acha que aconteceu com o segundo turno do Goiás em relação ao primeiro, está muito abaixo. E hoje a gente sabe que sim, mas o Goiás perdeu praticamente todos os confrontos diretos aqui em Goiânia. Perdeu para o Santos hoje, Curitiba, Cuiabá, Bahia, teve um empate com o Vasco também. Isso acaba, hoje a gente vê, porque antes era outra parte do campeonato, mas sendo um motivo também para o time estar onde está, essa campanha ruim que o time faz em casa? Sim, nós temos que nos queixar acima de tudo por aquilo que não temos feito em nossa casa, sem dúvida. É uma situação que temos procurado resolver, temos trabalhado em cima disso. A verdade é que a equipa fora de casa liberta-se, a equipa consegue criar moça, consegue fazer golo, consegue sentir e ter um jogo positivo, como foi o último que tivemos fora de casa. A verdade é que dentro de casa não tem sido difícil. Tem sido difícil, não temos conseguido aquilo que pretendíamos. é óbvio que é difícil explicar o porquê, difícil explicar o porquê, mas nós gostávamos de ter e trabalhámos em cima disso para ter o time com a mesma postura fora que em casa. A verdade é que são os mesmos jogadores, é a mesma equipa técnica, é a mesma diretoria, é o mesmo clube, e a verdade é que não temos conseguido dentro de casa. Mas pronto, há que continuar, há que acreditar, porque aqui ninguém vai baixar os braços. Armando Zé Roberto, Rádio CBN Goiânia. Depois da vitória lá em Curitiba, você não quis falar, foi para valorizar os jogadores? Exatamente, já respondi a essa questão, já me foi colocada essa questão. Achei que era o momento adequado, oportuno, para que os jogadores pudessem valorizar, para que se pudessem sentir importantes, porque estamos numa fase em que eles precisam dessa confiança, precisam desse carinho, porque sabemos a tarefa que temos, e tudo que esteja ao nosso alcance, para lhes poder passar essa confiança e os valorizar, a gente procura fazer isso mesmo. Armando, até na minha pergunta, a gente abordou a questão matemática, e aí eu te pergunto agora na questão tática e técnica, tecnicamente falando, taticamente falando, o Goiás vem jogando, os demais times vêm jogando, na sua visão, há chances do Goiás ainda escapar do rebaixamento? É assim, no nosso olhar-nos, pronto, e eu vou voltar um bocadinho à questão matemática, embora não quisesse que eu a referisse, mas a gente quando olha para a tabela classificativa, olha para a tabela classificativa, é óbvio que neste momento provavelmente poderemos não depender só de nós, vamos esperar para os outros resultados, pode não acontecer, mas também é óbvio que no futebol, o futebol é um jogo apaixonante, porque é um jogo imprevisível, é um jogo imprevisível, é um jogo com resultado imprevisível, e nós acreditamos, nós acreditamos, vamos continuar a acreditar no trabalho que estamos a fazer, continuamos a acreditar nos nossos jogadores, sabendo das dificuldades que temos, agora, ninguém, é como eu disse na primeira questão, ninguém vai abaixar os braços, porque parece-me que dois pontos, poderão ser dois pontos, lá está, poderão ser dois pontos, é perfeitamente possível continuar a acreditar de os ultrapassar. Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Atlético Mineiro, o time que está brigando na parte de cima da tabela, e hoje o Guilherme e o Babi receberam o terceiro cartão amarelo, qual o peso da ausência desses jogadores que têm sido titular na sua equipe? É mesmo essa, é o peso de dois jogadores que têm dado o contributo inicial, e quando todos são poucos, e todos fazem muita falta, a ausência de dois ou de três, ainda acaba por se sentir mais. de qualquer forma, outros jogarão, outros jogarão, e outros terão o nosso apoio para que possam render o máximo possível. Armando, você terminou o jogo com só um reforço, no mais jogadores já, que estão aqui desde o início do ano, no fim do jogo, é o Diego está de volta, o Vinícius, que ficou um tempo afastado também, voltou, no começo do jogo, você vem sempre mantendo a base, com pequenas mudanças, o Guzzo virou titular, o Babi também virou titular, nessa reta final, valeria a pena mudanças mais radicais, como a última cartada? Eu acho que não, eu acho que não, porque, acima de tudo, nós temos que ter uma linha, e temos que acreditar naquilo que fazemos, e quando nós escolhemos o 11, escolhemos convictos, de que aquele trabalho que eles têm demonstrado, são eles os mais capazes para poder ultrapassar determinados obstáculos, por isso, dessa forma, se a gente convictamente, pelo trabalho desenvolvido, por aquilo que eles nos transmitem, se convictamente, achamos que, são estes e os outros, sempre, sempre, sempre a ajudar, como é óbvio, não estamos a falar de 11 jogadores, eu acho que, uma coisa em termos radicais, acho que não levaria lá. Beleza, então, encerrado aqui, a coletiva, do técnico Armando Evangelista, que na sala imprensa do estádio, ali, primeiro, Paulo Francisco, e o Armando Evangelista, foi o único convidado aqui, que veio atender a imprensa em coletivo, não teremos hoje coletivo, com jogador pós-jogo, após a derrota do Goiás, para o Santos, o Goiás perdeu hoje para o Santos, 1 a 0, o Goiás que volta, para domingo, lá em Belo Horizonte, duelo, graças a Deus, graças a Deus, a máquina parou, precisou consertar, Vedacil, entregando, tá resolvido, rapá, roupa, comando, mangueira, conexão, o Vedacil na jogada, é só ligar que tá na mão, serviço do bom, solução e vedação, Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil, oh, Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil, componentes hidráulicos, é na Vedacil, 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 de Goiás para o Brasil, para todos técnicos,